Câmeras de segurança flagraram o momento exato que um ciclista foi atropelado em Samambaia Sul. O André Rosa tá aqui, tem uns detalhes pra gente. Que imagem impressionante, né André? Boa tarde. Imagens muito impressionantes mesmo. Moble, boa tarde pra você e a todos que acompanham o Jornal Local. Tudo foi registrado pelas câmeras de uma rua que fica na QR 323 de Samambaia Sul. Mostram o exato momento, eu vou pedir pro nosso DTV, aí já tá aí. Essas imagens mostram o exato momento em que este ciclista desce em alta velocidade em uma bicicleta e é atingido em cheio por este carro prata. A gente percebe aí que o carro ainda demora alguns metros para poder parar e este ciclista está sobre o capu e sobre o parabrisa deste carro. Essas imagens foram cedidas pelos nossos parceiros do Samambaia News, o Dássio, ele que enviou isso daí pra gente. Nós fomos atrás pra saber o que realmente aconteceu, não houve ocorrência policial e de acordo com o corpo de bombeiros, não houve acionamento também, né? Então a gente não se sabe ao certo se esse homem aí está bem. Fato é que a imagem é impressionante e choca, né? Ao ver aí o tamanho deste impacto que aconteceu aí neste acidente na QR 323 de Samambaia. Moble, volto com você. Obrigado, André Rosa, pelas informações. Vamos continuar sim acompanhando esse caso. Boa tarde, bom feriado pra você. E aí